Bom pessoal, enquanto eu estava aqui fazendo serviço numa 113, chegaram esses pacotes aqui, tá? E aí eu vou gravar esse vídeo abrindo esses pacotes. Eu abri primeiro o disco, depois eu abro isso aqui pra vocês verem o que é isso, tá? Aqui vale um destaque pra lugar onde eu comprei esse disco, num leilão. Uma embalagenzinha muito bem feita, viu? Porque ultimamente eu tenho recebido uns que vêm numa embalagem terrível. Olha, é uma embalagem própria pra disco. É, olha só. Três selos. Uma coleção produzida... não sei o que é isso aqui, né? Bem, só uso essa embalagem, né? Abriu o plástico bolho aqui. Vamos abrir. Bem, colou o plástico na capa. A capa ainda bem que é na capa de fora, né? Bom, por que eu comprei esse disco? Porque eu achei super interessante esse disco, tá? Qual é a relevância, assim, desse disco? Não sei. É um disco da CID, né? Que era uma gravadora, assim, secundária, digamos assim, né? Apesar de que a CID tem alguns discos bem raros. Eu tenho, inclusive, um desses discos que é o Som Ambiente. Que é um disco bem raro da CID e ele vai aparecer aqui no canal, tá? E eu comprei ele porque ele é um Picture Disc, né? É um disco que tem um preço. Coisas nele. Grosso. Não é um 180, não, mas é quase um 160. Tá? E olha que interessante. Tem até os nomes das músicas aqui, ó. Músicas de Natal. Já vi que do lado de lá tem um arranhão terrível. Bem grande aqui. Não sei se dá pra ver. Mas olha, aqui tem um arranhão, ó. E é o pior tipo de arranhão, né? Porque ele cruza todas as faixas do disco. Desse lado. Mas do outro não tem. Não tem nenhum arranhão do outro lado, não. Então, do outro lado tá bom. Um anúncio dizia que ele tem um leve empeno, mas eu não tô vendo empeno nenhum, não, nele. Talvez um pouquinho aqui, né? Tá? Interessante, né? Nunca vi disco acídio fabricando picture disc. Hoje tem esse aqui. Muito bonito com tema de Natal, né? Muito bonita essa imagem, né? Nosso Senhor aqui. Os Reis Magos. Nossa Senhora. Muito bem. Eu vou guardá-lo. É isso. Daqui a pouco ele aparece também no canal aí, sendo tocado. Bom, agora vamos abrir isso aqui, tá certo? Eu vou até... Vou ter que dar um zoom aqui pra vocês verem melhor quando eu abrir, porque o produto que vem dentro aqui é muito pequenininho. Isso aqui foi o seguinte. Eu sempre compro esses aparelhos pra revender. Vocês veem que tem aí no link da descrição do vídeo os aparelhos à venda. E muitos deles não vêm com agulha, né? Então, eu costumo mandar sempre com agulha nova. Pra quem compra. Então eu preciso comprar agulha, né? Pra mandar com agulha nova. E aqui eu venho três agulhas. Uma G80, uma 3306 e uma 1005. Olha elas aqui. Que beleza. Vieram todas na caixinha da Lesson. Coisa linda. Certo? Então, estão elas aqui. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas pra vocês. Essa daqui é uma AG101 e ela equipa os aparelhos Philips. Vários modelos, né? De aparelhos Philips. O 133 é o mais famoso que equipa esse tipo de agulha. E essa agulha também era chamada de aviãozinho. Pelo formato dela, né? Parece um aviãozinho. Que eu só chamava de agulha aviãozinho também. Tá? Então, tá aqui. Agulha nova. Pra mandar pra quem comprar. É um 133. Essa daqui é uma... 3306. Essa daqui, ela equipa os aparelhos que vêm com esse tipo de cápsula. Tá? Essas cápsulas da Philips. Tem um modelo que chama de S10 também, que equipa essas cápsulas, tá? E... Bom. Então, ela aqui também nova. Pra ser enviada pra quem comprar o aparelho. E essa daqui... Ela foi um pouco mais cara. É uma AG80. Que equipa essas cápsulas LM80 da Leçon. E tem uma que é da Polyvox também. Ela é aqui pros aparelhos Polyvox, né? Mas essa G80. É uma cápsula que eu tinha muito interesse em fazer um teste com ela. Porque eu nunca tinha visto ela pessoalmente. E tinha ouvido bons comentários sobre ela. Ela veio naquela Polyvox TD1000. Que eu mostrei num outro vídeo aqui. E eu tava só esperando a agulha chegar. Essa eu vou testar antes. Tá? Então, eu já tirei aqui o shell da minha gradiente. Que tá com essa audio técnica. Que, por sinal, é muito boa. E eu vou colocar essa daqui. Pra gente ver o som dela como é. Tá? Ela veio com a agulha. Eu não sei nem se ela tá funcionando. Mas... Não veio, né? A agulha tá quebrada. Tá? Inclusive, esse shell, ele... É meio estranho, né? Da Polyvox. Tem esses contatos aqui. Bem, esse aqui não passou pro restauro ainda. Ainda vai passar. Tá? Inclusive, essa pecinha tá solta aqui. Vou desmontar ela com bastante cuidado. Remontar ela aqui nesse aparelho. E... Colocar a agulha pra gente fazer o teste. Então, já volto. Bom, eu já fiz aqui a montagem. Deu um trabalhinho pra fazer. Eu tive que usar os parafusos que estavam no outro shell. Porque é muito longo aqui. Mas o encaixe dela, pelo que eu vi, é... É bem simples, tá? É só mesmo encostar aqui. E colocar ela até o fim. Tá aqui. A G80. Bom, vou conectar ali na... Na DD1, torcendo pra que ela esteja funcionando, né? Vamos fazer o teste pra ver. Bom, eu conectei ela aqui. Bom, eu conectei ela aqui. E, infelizmente, um dos canais não tá funcionando. Eu não sei porquê. Mas... Ó, ela até tem som. Um som muito bonito. Mas... Opa! O canal esquerdo não tá funcionando. Só o direito. Tá? Então... Depois eu vou trabalhar um pouco nela pra ver se realmente é uma conexão ou se é dela. Mas eu já fiz uns testes aqui. Eu acho que é dela mesmo. Mas ela tem um ganho de som muito bom, tá? Percebi porque eu não tinha mexido no receiver e troquei uma pela outra e o ganho de som dela é bem melhor. Mas vou trabalhar um pouco nela. Tô satisfeito com o que veio e assistam aí os próximos vídeos. Se gostou desse vídeo, curta aí, se inscreva no canal. E a gente vai ter mais vídeos interessantes como esse. Se tem interesse em comprar um aparelho de toca disco, dê uma olhada aí na descrição do vídeo que tem um link. Valeu!